Música 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 E aí É algo que o mundo honra, o mundo quer, nós todos nos perdemos muito. Por outra vez, eu quero agradecer ao presidente do Supremo e dizer tudo isso. E que todos nos estamos perto do Supremo, para que todos nos perdemos muito. Boa sorte. Eu te agradeço muito. E eu te agradeço muito. Obrigado. 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 Não, 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 não. Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau